Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre outro filme da Disney mas não se preocupem que esse não é tão aterrorizante quanto outros filmes da Disney que tem histórias reais muito mais cabeludo hoje vou falar deste rapazinho aqui, quem não curte Dumbo então vamos primeiro recapitular a história e depois falar da história original que foi usada como base para poder fazer o filme que tirou a Disney de quase ir para a falência então vamos lá certa noite um grupo de cegonhas entrega filhotes aos animais de um circo mas a senhora Jumbo, uma elefanta, fica desapontada por não receber o seu no dia seguinte o circo está sendo transportado em um trem e finalmente uma das aves entrega o bebê da senhora Jumbo feliz com o seu filho ela o chama de Jumbo Júnior entretanto suas colegas elefantas riem maliciosamente das grandes orelhas do bebê e o chamam de Dumbo o circo chega a uma nova cidade e lá a mãe protege o filho de um garoto perverso que começa a puxar as orelhas de Dumbo ela afugenta o menino e tenta lutar contra o mestre do picadeiro e seus funcionários os quais levam Dumbo para longe dela e aprisionam numa carroça absurdo e ridicularizado por todos Dumbo faz amizade com um pequeno rato chamado Timóteo para ajudar o amigo, Timóteo sussurra ao diretor do circo enquanto este dorme que Dumbo deveria ser o ponto alto de uma pirâmide de elefantes mais tarde o mestre do circo apresenta tal número para uma animada plateia mas Dumbo tropeça nas próprias orelhas e estraga o espetáculo como punição o elefantinho é obrigado a se juntar ao número dos palhaços que o forçam a saltar de uma alta fachada em chamas e cair numa banheira com gesso completamente humilhado por causa desse novo número o ratinho leva Dumbo até a sua mãe ainda confinada no vagão após o encontro agridoce Timóteo leva Dumbo para se limpar e tirar as maquiagens de palhaço e beber um pouco de água porém eles acabam ficando embriagados pois os palhaços acabam sem querer derrubando champanhe dentro do balde de água e os dois começam a ter alucinações de elefantes cor-de-rosas na manhã seguinte os dois são acordados por um grupo de corvos brincalhões e descobrem que passaram a noite no galho de uma árvore Timóteo então conclui que a única solução é que Dumbo é capaz de voar e tenta convencê-lo disso o ratinho e os corvos usando um pouco de psicologia entregam uma pena a qual o fazem acreditar que é uma pena mágica isso faz Dumbo criar coragem e saltar de um penhasco conseguindo alcançar voo de volta ao circo ele vai novamente realizar o número dos palhaços mas quando cai do prédio em chamas perde sua pena mágica e não consegue voar e fica apavorado Timóteo o convence que ele pode voar de qualquer maneira com a autoconfiança restaurada Dumbo no último momento voa sobre seus atormentadores atira mendoins nos elefantes que o maltratavam e xingavam e assusta todos os palhaços e faz um enorme sucesso com a plateia com isso ele acaba sendo declarado um elefante milagroso e vira o maior sucesso do circo sendo assim Dumbo fica muito famoso no mundo inteiro e finalmente pode ficar com a sua mãe e viver felizes para sempre trabalhando no circo é isso mesmo eles vão ficar muito felizes trabalhando no circo junto com a sua mãe em cativeiro mas vai fazer o que é desenho da Disney então acaba com eles felizes para sempre no trem e tudo bom agora vamos falar da história original que dessa vez não é uma história tão perversa ou cheio de maluquices como teve a história do Pinóquio ou da Branca de Neve então falando do livro original ele na verdade não era um livro mas era algo como um brinquedo que era um livro interativo chamado de Roll a Book que era como um aparelho que você girava uma manivela e a história ia passando como se fosse interativo como se fosse no cinema porém só foram feitos protótipos dele e não chegaram a realmente ser vendidos mas o Walt Disney ouviu a história e gostou e passou para os seus escritores para fazer uma adaptação então a história começa no início da primavera e explica que esta é a temporada dos bebês de circo nada é dito sobre como os bebês chegam porém um pouco é mencionado sobre um bebê de leão com urso, zebra, hipopótamo, camelo e também um bebê elefante que era o mais adorável de todos sua mãe chamada Ela tem um orgulho muito grande do seu querido bebê e diferente do filme os outros elefantes também gostam muito do bebê e tinham um elefante em específico dizia que as orelhas do bebê por serem grandes era um sinal de que iria crescer bastante e forte basicamente um normal Jumbo e é assim que sua mãe decide lhe dar o nome de Jumbo o circo está no momento na Flórida e está se preparando para realizar uma turnê por diversas idades por alguma razão com o passar do tempo mesmo se alimentando bastante Jumbo aparenta não crescer muito por isso suas orelhas eram sempre maiores que o normal e vivia tropeçando nelas como resultado os outros animais sempre tiravam sarro dele deixando-o muito triste mas sua tristeza diminuiu quando o treinador do circo decidiu inserir Jumbo no número que estava montando para prepará-lo para apresentação sua mãe lhe dá um belo banho e o pendura pelas orelhas para secar o que não agrada nem um pouco o pobre Jumbo o novo número do circo é semelhante a pirâmide de elefantes mostrado no desenho porém a única diferença é que chegando no topo Jumbo deveria exibir uma bandeira dos Estados Unidos ao invés de uma bandeirinha com um grande D no meio porém nem tudo sai como planejado no momento que Jumbo está a caminho do topo da pirâmide ele ora para baixo para sua mãe e devido a toda a euforia é nesse momento que tropeça em uma das suas orelhas e derruba a pirâmide de elefantes e acontece o mesmo estrago mostrado no desenho quando tudo está mais calmo o primeiro a sair de baixo da tenda é Jumbo todo feliz balançando sua bandeira como punição Jumbo é forçado a ficar no mesmo vagão que os burros e alguém risca o jota do seu pote de comida e coloca um D no lugar assim a partir daquele momento ele fica conhecido apenas como Dumbo para aumentar seu sofrimento ele é colocado com os palhaços e é forçado a se apresentar em um número semelhante ao do desenho pobre Dumbo como já é de se esperar né ele odeia seu trabalho porque é uma coisa muito ridícula e ele é bastante ridicularizado no espetáculo por isso uma noite depois de terminar o número ele decide não ver ninguém nem mesmo a sua mãe e começa a vagar um pouco além do local do circo e é nesse momento que ele ouve uma voz dizendo qual é o problema pequenino alguém jogou lama em você essa voz pertencia a um pequeno Robin que é um pássaro vermelho né usando um colete vermelho e um chapéu e ele é chamado de Red que é vermelho em inglês e essa é a versão do livro do pequeno Timóteo que é o ratinho do desenho da Disney que eu acredito que eles alteraram do pássaro para o ratinho para poder talvez fazer aquela brincadeira de que elefantes tem medo de ratos né e mostrar que os dois podem ser amigos né então Dumbo conta ao Red toda sua história triste e Red conclui que Dumbo tem problemas com relação às suas orelhas e por isso ele leva ao seu amigo o professor professor Rual que é uma coruja né e ele é um MD PHD NA LLD psiquiatra e funcionário público não sei porquê mas ele tem todos esses títulos Dumbo admite para o professor que tem sonho sobre voar e o professor responde então qual é o problema vai e voe a consulta ele custa 10 dólares que consulta com o psiquiatra não vai ser de graça né Red pede para o professor marcar a conta dele e depois pergunta como Dumbo pode começar a voar o professor diz apenas que poderia dizer como se ele pagasse mais 10 dólares por isso Red diz que eles mesmos iriam descobrir como o plano de Red é basicamente o que acaba acontecendo na vida real dos pássaros pelo menos é isso que eu acho que acontece né quem tiver em desenho que a mãe dos pássaros leva eles até o topo de uma montanha um penhasco e empurra eles para fora para eles aprender na marra assim para morrer ou aprender a voar por isso o plano Red acaba sendo algo bastante arriscado ele leva Dumbo ao topo de um penhasco e o encoraja a pular Dumbo pula e é completamente assustado pensando que ia morrer começa a bater suas orelhas como louco tentando se manter no ar porém Red como é um pássaro e sabe voar fala para Dumbo simplesmente abrir suas orelhas e manter abertas assim Dumbo consegue na última hora planar com uma alza delta ou um pássaro né basicamente né então ele começa a aprender a voar voar nesse momento diferente do filme que ele aprende a voar e pronto né no livro todos os dias os dois praticavam até que Dumbo chegou a ser capaz de fazer até manobras aéreas os dois então voltam para o circo porém Red avisa Dumbo que deveria manter suas habilidades em segredo até o momento certo porque ele tinha um plano que ia transformar os dois em ricos e famosos por algumas semanas Dumbo se segurou e fazer o mesmo número com os palhaços da maneira que fazia porém dessa vez era mais fácil pois tinha seu amigo Red para ele apoiar para aguardar até o momento certo no momento da da turnê do circo ele iria se apresentar no Madison Square Garden em Nova York e é nesse momento que Red percebe que é o ponto ideal para eles mostrarem que Dumbo sabe voar no momento de se apresentar Dumbo está no topo de um prédio ainda maior e devido ao medo por causa da altura quando pula ela esquece como voar Red estava o tempo todo ao seu lado gritando para que Dumbo abrisse as orelhas e no último momento Dumbo abre as orelhas e voa pela plateia e todos ficam espantados ao ver um elefante voando e realizando manobras aéreas ele ainda consegue se vingar daqueles que o maltratavam jogando água nos palhaços batendo no traseiro do apresentador do circo e depois sai da tenda e voa pela cidade criando um pânico em todos pois não é todas as vezes que você vê um elefante voando pela cidade Nova York assustado com toda a movimentação e barulho que causa Dumbo volta ao circo e é recebido com muitos aplausos e festejos ele aterriza e corre para sua mãe que está muito orgulhosa e feliz de vê-lo daquele momento em diante como todos podem imaginar a vida de Dumbo muda completamente e ele se torna a principal atração do circo sendo apresentado como a oitava maravilha do mundo o único elefante voador em cativeiro com isso ele ganha seu próprio vagão com seu nome pintado na lateral em e ainda tem serviçais para servi-lo servir a sua mãe ela e seu amigo red e a última coisa que foi ouvido falar de Dumbo no livro é que ele estava a caminho de Hollywood para atuar em filmes e essa é a final da história do livro que como vocês podem ver tem poucas diferenças né não tantas diferenças mas acontecem mais mais coisas com ele do que no livro do que no filme desculpa aqui no filme né e a gente pode ver que a maior diferença mesmo são duas uma é o personagem que ajuda o Dumbo a perceber que ele consegue voar né que no livro é um pássaro né que faz sentido né o pássaro ajuda ele a voar e no filme é um ratinho né outra diferença que a gente pode perceber também é que no desenho tem os pássaro né os corvos que ajudam Dumbo a voar né que são todos malandrões enquanto no livro tem só o amigo dele o red que leva ele até uma coruja e a coruja deveria ter ajudado os dois mas ela ia cobrar caro demais né e eles acabam resolvendo como voar sozinhos o que faz até sentido né porque o amigo dele era um pássaro né então para que que ele precisava levar para uma coruja que era psicóloga né e essa é as maiores diferenças né e como vocês podem ver não é tão assustador mas é engraçado mas a história se é bastante divertida né e e tem aqueles momentos alegres e tristes né então eu vou ficando por aqui pessoal essa é a comparação entre Dumbo né a história da Disney e a história original né como vocês podem ver né a Disney nem sempre acaba adaptação adapta nossa essa foi difícil então como a gente pode ver nem todas as histórias da Disney tem uma origem assustadora e que vai deixar qualquer um com pesadelos por o resto da vida como Dumbo e outras histórias também que eu vou estar fazendo então pessoal eu vou ficando por aqui esse foi Dumbo cruel e real verdades da Disney que na verdade esse daqui não foi tão cruel né mas eu vou ficando por aqui pessoal não se esquece se inscreve se não for inscrito porque não paga é de graça dá aquele joinha para ajudar no canal e também divulgue esses vídeos para quem gosta de para seus amigos que gostam de contos de fada e para quem gosta de saber um pouco mais da verdade por trás das histórias dos desenhos da Disney eu vou ficando por aqui pessoal até mais e tchau e também não esquece também né de marcar aquele Sininho chato para receber notificações de outros vídeos